Música Sei que tu estás ao meu lado Posso descansar e confiar Pelos vales pensei em estar sozinho Mas a tua mão me alcançou No silêncio você me ensinou A seguir em paz sem dúvida Sei que tu estás ao meu lado Posso descansar e confiar Pelos vales pensei em estar sozinho Mas a tua mão me alcançou No silêncio você me ensinou A seguir em paz sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Tudo pode O que crer Não há razão para temer Ele é Deus De palavra Você tem tudo Pra vencer Tudo pode O que crer Não há razão Não há razão Para temer Ele é Deus De palavra Você tem tudo Pra vencer Tudo pode O que crer Não há razão Para temer Ele é Deus De palavra Você tem tudo Você tem tudo Pra vencer Você tem tudo Tudo pra vencer Tudo pra vencer Oh, 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 oh Tudo pode o que crer Não há razão para temer Ele é Deus de palavra Você tem tudo pra vencer Tudo pode o que crer Não há razão para temer Ele é Deus de palavra Você tem tudo pra vencer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluia A presença de Deus está tremenda neste lugar Irmão Irmão Você não é qualquer coisa Você é imagem de Deus Esse Deus tremendo Esse Deus tremendo Que fez os céus e a terra Porque é Ele toda honra Porque é Ele toda glória E todo poder Tudo pode o que crer Não há razão para temer De palavra De palavra De palavra Esse é o nosso Deus Ele é fiel Tenha uma razão para temer Meu irmão O que é Ele toda E as razão para temer A razão para temer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.